na justiça, eles foram contra nós, nos meteram, nós próprios, nos meteram na justiça, estavam nos chamando no tribunal, nós, que somos, que, 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 eles estão a vos ameaçar? Sim. Tá te ameaçando? Sim. Lá no bairro onde nós vivemos, as pessoas só sabem que tipo, o Gigi saiu, tipo, da produtora e tá assim, assim, assim. Mas quando lhe perguntavam como é que tá o Gigi, onde é que o Gigi tá, ele não falava a verdade, ele mentia, ele, tipo, sujava a minha imagem, falava nas pessoas que o Gigi não tá assim, o Gigi não tá bem, o Gigi tá maluco, tá andando, não sei o que, tá fazendo coisas erradas, não sei o que, mas não é isso que parece. Então, eu fui na casa dele, fui lá, a casa dele, procurar saber o porquê que ele tá falando isso nas pessoas, ele pegou uma katana e vem me ameaçar, vou te matar, vou te matar, com katana, com katana, não minto, tem testemunhas disso. Já, já tem advogado? Não, não tenho. Não tens advogado porque não queres ou por falta de condições? Por falta de condições, por falta de apoio. Você quer um advogado? Por causa de apoio, sim, quero. Para resolver isso? Sim, quero um advogado, porque se isso se resolve, a minha vida fica estabelecida. Ok. Vocês vão ver novamente o Gigi Cuiabé, vocês vão poder apreciar novamente o trabalho do Gigi Cuiabé, porque até já tem coisas novas, mas essas coisas só não estão assim, porque algumas portas estão mesmo fechadas. Ok, Gigi, quero também entender o seguinte, você...